Fala, gurizada, domingão, dia de churrasco aqui no sul, domingo geralmente é dia de churrasco, mais um cafezinho, pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas, e o projeto do momento que eu invisto o R, Poxx, R, P, se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa aquele like, que isso me motiva cada vez mais em conversar com vocês no YouTube. Cara, eu vejo muita gente lá nas estatísticas do YouTube olhando meus vídeos, ativam as notificações, mas não se inscrevem. Pô, vocês estão de sacanagem, né, Zero? Brincadeira à parte, cara, fica a teu critério, se eu tiver te agradando, se inscreve aí, que isso me ajuda bastante, o YouTube começa a divulgar meu conteúdo pra mais pessoas que têm interesse no assunto, e assim tudo me ajuda, né, cara? Falando agora, notícias atualizadas, pra quem não sabe, cara, a gente se nutre de notícias lá da gringa, o que que tá acontecendo, a gente ativa o tradutor e faz uma análise em cima. E hoje de manhã, olhando as notícias, isso aqui não, tá envolvendo sobre Bitcoin, cara, mas eu vou tentar dar uma análise do que que eu acho, possivelmente, que tá acontecendo, na minha opinião, né, cara? Cara, o Bitcoin em El Salvador tá sendo a moeda oficial. Primeiro, antes de entrar na notícia lá e eu fazer uma análise, eu quero que vocês entendam por que El Salvador, na minha opinião, tá acontecendo isso. Ó, eu botei no Google, foi puxar a biografia de El Salvador. El Salvador é um país na América Central. El Salvador é uma pequena nação, fica com isso na cabeça, uma pequena nação da América Central, conhecida por suas praias no Oceano Pacífico, pelos pontos procurados para a prática de surf e pela paisagem montanhosa. A Ruta de las Flores é o caminho sinuoso que passa por fazendas de café, florestas, cachoeiras, cidades, como Ruaya, acho que é assim, com o seu festival gastronômico no fim de semana e a Taco, que abriga vivos murais da capital, São Salvador, um cenário espetacular repleto de vulcões e tem vários museus e teatros nacionais. Cara, o que deu para entender de El Salvador? El Salvador é uma nação pequena que vive de meios turísticos, tem a economia deles, mas não é uma coisa assim, como é que eu dizer? É uma nação que não tem a proporção de grandes países como Estados Unidos, Brasil, grandes nações. É uma nação que vive de turismo, eu acho, não tenho noção assim como é que gira a economia de El Salvador, mas o Google está me explicando isso. É uma nação pequena e ela vive de atrações turísticas e de turismo, né, cara? Não é uma potência que gira em torno de grandes negócios, assim, digo, no ramo industrial, no ramo empreendedor. É uma nação que vive de turismo. Então, cara, eu vou focar a notícia aqui ligeirinho, vou dar uma lida e depois eu vou dar uma análise do que vai acontecer e vai envolver XRP no meio. Então, cara, a XRP para mim está sempre no meio dessas criptomoedas aqui, cara. Mesmo do Bitcoin. Bora lá, então, vamos ver a notícia do que está acontecendo. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Saiu a 21 de novembro, às 10h25, e depois lá na gringa também saiu isso aqui, cara. Por isso que eu estou focando em El Salvador agora. A reportagem fala, Bitcoin City em El Salvador anuncia a emissão da dívida em BTC para financiar a cidade futurista. El Salvador pretende concluir a emissão dos bondes de em BTC até o começo de 2022, levantando R$ 1 bilhão para a construção da Bitcoin City. Vitor Aguiar, 21 de novembro de 2021, saiu às 10h25, essa notícia. Ele postou no seudinheiro.com. O primeiro país do mundo a adotar o BTC como um das suas moedas oficiais foi El Salvador. Pretende ir além de criar uma cidade em conjunto que gira em torno da criptomoeda e para tal governo Salvadorém anunciou a emissão do título da dívida bonde com base da moeda digital Bitcoin City. Afinal, a demanda, a demandará um volume elevado de recursos para sair do papel. Cara, para mim isso aqui não foi questão de política. Tem mais gente por trás dessa nação aqui fazendo tipo um teste lá, cara. Por se tratar uma nação pequena, por ser uma nação pequena, ah cara, eu odeio quando isso aqui acontece. É o gravador de tela que puxa isso aqui. Por se tratar uma nação pequena e viver de turismo e não ter assim uma economia tão forte que nem as outras grandes nações, eles estão testando lá. Para mim, El Salvador, claro, tem os políticos, é um país livre, mas tem gente que influencia e que motiva o governo a fazer o teste. Para mim. E cara, vai acontecer as criptomoedas. Então, eles estão fazendo numa nação que não dependa exclusivamente de uma economia tão séria que nem indústria, empreendedorismo, grandes empresas. Lá eles vivem do turismo a princípio. Então, eles resolveram fazer o teste do Bitcoin lá. Quem está fazendo, a gente nunca vai saber. Cara, para mim, o Pix também foi um teste aqui no Brasil. Foi uma versão teste antes de botar na massa o que realmente vai acontecer. E o que eu acho que vai acontecer. Cara, o mercado vai girar totalmente em saldo em criptomoedas. Não vai ter mais dinheiro físico. Na humilde opinião. Os países não vão querer mais fazer isso aí. Então, eles estão testando em El Salvador. Aí que a gente vai chegar na XRP. Vou continuar lendo a notícia, mas eu quero que tu tenha, para mim, não perder esse raciocínio. O Bitcoin lá está virando a moeda de El Salvador, tá? Só que o Bitcoin ainda tem alto consumo de energia, aquelas... Todas aquelas falhas que apresentam. Mas o Bitcoin é a moeda mais valorizada no momento. Então, eles vão fazer com o Bitcoin por dar essa certa segurança aos moradores do país. Os El Salvadorinhos, acho que é assim a nacionalidade deles. Os integrantes daquela nação lá. Para eles não ficarem naquilo da insegurança. Porque o governo apresentou o Bitcoin para citar uma moeda realmente a mais valorizada. Tanto que girou no início lá conflito no país, que ninguém queria... Tinha gente que não queria, tal, 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 tal. Sempre vai ter os prós e os contras. Cara, eles fizeram o Bitcoin para dar certa segurança para a pessoa que era a favor. E vai rodar o sistema financeiro. Cara, eu não sei como é que vai funcionar questões de transações, de contas. Mas tu sabe quem é que faz isso, né, cara? Qual é a empresa mais capacitada para fazer essa mão aí envolvendo... Imagina, se eles fazem, estão fazendo por trás das CBDCs, a Ripple. Que é as moedas digitais do país. Estão atrás da elaboração do sistema que vai fazer as transações. Quem não garante que é o mesmo sistema a Ripple, mas eles estão usando com o Bitcoin. Cara, eles não vão falar porque o Bitcoin não está atrelado a Ripple, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa dos bastidores entre o governo e a nação, né? A nação não vai saber, mas o governo. Mas eu acho que isso aqui é tudo um teste, cara. Então, eles estão fazendo com uma nação pequena. Tanto que teve conflito, depois não teve mais nada, cara. Eu não vi mais nada de conflito no país. Foi só no início lá e o governo empurrou, ela abaixa e vai. Então, por isso que eu digo, cara, eu me sinto privilegiado por já estar me preparando, que eu sei que isso aqui, quando acontecer, vai acontecer. E deu e não tem choro. E o máximo que eles vão fazer é um mês aí, o pessoal gritando e depois eles abafem e vai. É assim que funciona. Lá em El Salvador foi a mesma coisa. Teve a gritaria no início, mas agora eles já estão usando e já estão fazendo até a cidade. Então, cara, para mim, toda essa parte econômica que eles estão fazendo lá para o país se desenvolver e girar em torno de criptomoedas, a engrenagem principal que vai fazer o sistema girar na sistema de finanças entre bancos, o pessoal que nem lá, tu abriu uma conta no banco que nem o processo que a gente faz antes, vai fazer agora, só que implica uma. Para mim, o banco vai usar a rede Ripple. Eles estão dando Bitcoin para El Salvador para ser a moeda mais valorizada e o pessoal se sentir mais seguro na parada. Eles não resolveram largar a XRP de soco lá para os carros, sendo que a XRP está com um baixo valor de mercado. Eles deram a moeda mais valorizada, para ele se sentir seguro e fazer a economia do país girar. Quem está fazendo? A gente nunca vai saber. Ah, é o governo de El Salvador, cara, para mim, não. Não é, eles não têm tanta autoridade. Ah, eles são líder na nação. Claro, tudo bem, cara, mas eles não iam querer se incomodar. É alguém por trás deles. A gente nunca vai saber quem é realmente. É esse o foco que queria falar. Sempre tudo, cara, para mim, tudo que é da criptografia que está envolvendo transações de sistema financeiro, moedas digitais, no país, para mim, é a Ripple, velho. Não tem outra rede que faz. Eles estão assim, se é eles, cara, eles nunca vão associar a empresa com outra moeda, tanto que o Bitcoin a gente nunca sabe quem é realmente que fez. Tem teorias aí que diz que o Bitcoin foi o David Schwartz que fez. porque ele inventou o nome. Nunca ninguém achou esse tal japonês que fez esse Bitcoin. Nem imagens, nada, nada. Cara, é um personagem fictício. Não tem rastro. Então, cara, para mim, o Bitcoin foi um teste, eles fizeram, mas com possíveis fases. Aí já vem a teoria do Simpson, do Wack. Cara, é muito engraçado. Essa moeda envolve muita coisa por trás. Espero que você esteja gostando do vídeo. Eu vou vir com notícias, mas a notícia de El Salvador, cara, hoje, para mim, está me mostrando que não adianta o mercado de criptomoedas vai ter, cara. Vai, vai rolar, não vai fugir mais. Não tem, o start foi dado e quem está estudando e quem está se adiantando está criando uma perspectiva e está se adiantando, cara. Tem muita gente que acha que isso aqui não vai dar nada. Cara, o Bitcoin foi a primeira onda, depois teve a Ethereum, teve a XRP, teve o processo, e, cara, eu vou pegar, eu quero pegar e quero que vocês peguem também, né, cara. Não é conselho de compra, é conselho de estudos da parada. A terceira onda vai ser a XRP, cara. A XRP, para mim, vai até ultrapassar o Bitcoin daqui a uns anos. Pela extrema necessidade do serviço que ela apresenta. Vai ser uma coisa indispensável no futuro, cara. Ninguém mais vai, depois que esse sistema novo sair, ninguém mais vai querer saber do... Nem vai se lembrar desse sistema velho aí que a gente usa que é de dinheiro, no banco, essas coisas de demora. Cara, tira o Pix do brasileiro. Se não dá uma gritaria, por que que tiraram o Pix? Cara, para mim, o Pix foi a melhor coisa que fizeram ali, tu cria a página de contatos lá de finanças, tu faz um dinheiro, o dinheiro cai na hora, tu não te estressa, tira o Pix para ver se não dá uma gritaria. Então, cara, a partir do... Só que o Pix ainda, o pessoal se sentiu mais seguro por se tratar do real. Cara, foi uma bela estratégia que fizeram no Brasil, cara, para fazer a rede andar. Só que a partir do momento vai ser criptomoedas. Não vai ter mais dinheiro físico, cara, esquece isso aí. Não vai ter. Se tiver, vai ser uma quantidade muito pouca e vai perder o valor aos poucos. Entendeu? Vai perder o valor aos poucos. O dinheiro, de repente, vai ter para pessoas, por exemplo, que são extremamente, não digo necessitadas, tem extrema dificuldade financeira e não tem tecnologia, não tem um celular. Cara, eu acho difícil hoje ou ninguém ter um celular, mas sempre tem, né? Tem pessoas de extrema pobreza que, infelizmente, ainda não tem tecnologia acessível na palma da mão. Mas, cara, qualquer um com celular pode abrir uma conta no banco e usar saldo. Cara, eu sou adepto à tecnologia de saldo. eu uso muito pouco dinheiro, cara. Mas, muito pouco, cara. Só em extrema necessidade, assim, que o cara não aceita uma transferência. Então, para mim, El Salvador é o país teste para fazer, realmente, o sistema funcionar. Então, tudo que está acontecendo em El Salvador, fica esperto, cara. Que, geralmente, lá, uma medida, claro, isso aqui está falando uma cidade que eles vão fazer do Bitcoin, tal, 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 tal. Cara, tem em Miami uma cidade, lá, o prefeito criou a moeda digital de Miami, ele está, criou a moeda da cidade e está incentivando os moradores a investir nela e ele dá Bitcoin em troca. Cara, é um famoso tomar lá da cara e as pessoas estão fazendo porque lá os Estados Unidos, eles têm outra visão da criptomoeda. então, vou ler aqui a notícia, eu dei um raciocínio e eu quero que tu fique gravado com isso, cara. El Salvador vai ser um país que vai ser totalmente girando em torno de criptomoedas e o sistema para mim que dá engrenagem de transação que vai fazer para mim a ripple, cara. Tanto da CBDC, eles... El Salvador tem a sua CBDC, só que é o Bitcoin. É o primeiro país que tem, pensa assim, como é que eles vão fazer todo esse mecanismo de transações de criptomoedas e tal. Qual é a rede que vai fazer? Tem que ter uma rede. Para mim, é a ripple que está fazendo. Só que a ripple não se envolve, fica neutro por se tratar dessa questão do processo. Cara, outro pensamento me aligieninho aqui. Eu estou falando bastante que é tipo uma live hoje, cara. É live visão. Então, aproveita, senta na cadeira e vê. Cara, para mim, o processo tem muita gente foi a melhor coisa que aconteceu para as pessoas que querem entrar no projeto. Cara, antes da pandemia e antes do processo, ela bateu uma alta que eu vi de 15 reais. Um integrante do grupo meu disse que ela bateu 18. Eu não vi. Eu vi 15 reais. Cara, eu tenho certeza lá naquela época lá, se não tivesse esse processo e a pandemia ajudou também. Cara, essa moeda já estava lá em cima. Não ia voltar. Ela não ia baixar. preço, Ela ia estar lá em cima já. Valor absurdo. Meu número de opinião daquela época ela foi em abril. Abril, maio. Aí teve a pandemia, teve o processo, ela caiu. E eu disse, cara, mas por que que essa moeda bateu tão alto? O que que está acontecendo com essa moeda? Ela estava num valor tão baixo. Eu tinha visto essa moeda a nove centavos, a oito centavos no início do ano, só que eu não sabia o projeto. Eu tinha visto ela no MB e estava lá. Ela começou a subir, subir, subir. eu tinha cem reais dela, cara. E eu, ah, vou tirar, não vai dar nada isso aqui. E fui para a Thiles. Cara, ela começou a subir, 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 subir. E tinha um grupo e tinha um amigo meu que investia. E ele meio que falou por cima, mas não soube explicar muito, mas ele tinha XRP. e cara, a moeda, ele vendeu a oito reais, cara, e ela bateu 15. Ele disse, cara, o que que essa moeda tem, cara? Eu vou estudar essa moeda, tem alguma coisa por trás dessa moeda? Tipo, se a Chile desenvolve um mundo esportivo, eu só sabia quem estava envolvendo nos Estados Unidos, tal, 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 mas não sabia da parada de banco, do sistema financeiro que eles estavam ajudando, que eles estavam criando. E eu comecei a estudar, cara, e teve o processo, eu disse, ah, cara, vai ter esse processo, essa moeda vai cair de novo. Um dito e feito, cara, eu esperei cair, o que deu? O que deu? Daí eu vi a quatro reais, disse, cara, tá aí a chance, vou pegar. Pum, peguei a quatro reais. E até agora, eu não perdi meu lucro ainda muito, cara, tô no meu lucro, o meu investimento tá lá paradinho, não perdi muita coisa, também não ganhei muita coisa. Aí eu tô comprando, tal, 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 mas, cara, a quatro reais, eu acho que ela não volta mais. Então, o processo, pra mim, foi uma ótima oportunidade pra mim entrar no projeto, não é conselho de compra, pelo amor de Deus, é conselho de estudo. Então, pra mim, a RIPO, foi uma, esse processo foi a brecha, a oportunidade de muitos que estavam ligados na parada e se ligaram e investiram. Eu, pra mim, depois desse processo, aí, quando acabar agora, vai acabar, acho que janeiro, cara, vai ter uma valorização. De quanto? Não sei. Mas, aqueles valores que eu vi lá no início, a centavos, a dois reais, um reais, não volta mais. Se eu tivesse deixado os meus cem reais lá, daquela época lá, agora, eu já tava lucrando absurdamente. Tava lucrando. Tá seis e pouco agora, a moeda. Então, cara, ela não vai baixar mais e eu tenho certeza se não tivesse rolado esse processo aí, ela estaria já no valor. Absurdo a XRP, cara. Então, vamos continuar aqui a notícia. Espero que tu tenha gostado. Se inscreve aí, sem vergonha, que eu sei que tu tá olhando o vídeo, que tu ativa o sininho, mas não te inscreve. Então, te inscreve. Essa é a parte, vamos pro vídeo. Pela notícia. Falando de uma plateia de empresários, investidores e entusiastas do Bitcoin num resort em Misata, com os principais pontos turísticos de El Salvador, o presidente Ina Rive, o Kili, acho que é assim, afirmou que a emissão deve ser concluída no começo de 2022. 2022 já era, cara. Tá aí, eles vão fazer essa parada acontecer. Movimentando um bilhão, quase 17 mil bitcoins. Cara, olha aqui, um bilhão das 17 mil bitcoins só. Pela cotação atual. O título terá o prazo de 10 anos e um cupom de 6,5. A ideia e as operações semelhantes sejam feitas no futuro. Acreditamos que essa missão tem o potencial de acelerar a hiperbitcoinização. Cara, isso é fazer o pessoal conhecer o Bitcoin. Cara, eu acho que depois, mais pra frente, eles vão ter que mudar. pelas questões que o Bitcoin, ela apresenta falhas, mas eles estão implantando a ideia lá na massa, lá, que isso é o futuro e que é uma parada muito boa. E é, cara, é. Não vou negar, é. Ao incentivar um novo, fica com isso aqui gravado, um novo sistema financeiro. e quem é que tá fazendo um novo sistema financeiro aí, a CBDCs, as transações, tudo isso aí, qual é a engrenagem, o sistema principal? Todo mundo sabe, é a Ripple, cara. Só que olha aqui o detalhe, baseado no Bitcoin. Cara, é o que eu digo, o Bitcoin é a moeda mais valorizada, eles estão empurrando isso aqui na massa pro pessoal se sentir um pouco mais seguro. a partir do momento que tem um processo lá e for regularizado a parada, o pessoal vai migrar pra XRP. De repente vai ter uma CBDC de El Salvador. Mas é o que eu digo, teve um integrante no grupo, pá, David, eu tenho medo do sistema rolar tudo, mas o XRP não ser valorizado. Aí que eu entro e falei pra ele, calma, cara, aí que é o detalhe da empresa. Cara, não existe serviço de graça. não existe almoço de graça. Cara, a empresa tá dando a tecnologia pros países, tá ajudando os países, tá fazendo o país criar a sua própria CBDC, que seria a sua própria moeda. Aí eles estão ajudando. Aí, cara, pensa em Bahamas, eles vão fazer a moeda do país, quem garante que a XRP vai ser valorizada? Aí que tal detalhe, já vem um gafanhoto que eu falei pro meu colega, a hora de grupo, e um outro também tem esse mesmo raciocínio. Cara, eles estão ajudando, estão fazendo a moeda e tal detalhe. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Brasil faz muita negociação com a China. Tá, Brasil e China. As duas têm a tecnologia Ripple e tem a sua própria CBDC que a gente usa no país aqui e eles querem negociar. Aí eles vão pegar e vão fazer a mão lá. Eu te dou o CBDC do Brasil e te dou e tu me dá o CBDC da China. Aí que tal detalhe. Aí que tal detalhe, jovem. Eles usam a tecnologia e usando a tecnologia eles se obrigam a fazer a transação de negociação e a moeda que passa no meio é a XRP. Então, ela vai valorizar. Vai. Todo processo que foi feito de transações fora do território nacional obriga a usar, quando a parada se torna uma parada internacional, obriga a usar a XRP. Então, ela vai automaticamente valorizar muito. É o meu de opinião. Cara, para mim é isso. Não existe almoço de graça. A empresa não ia estar disponibilizando todo o sistema ajudando a elaborar a moeda para não ter nenhum retorno. Então, a principal moeda deles é a XRP e vai valorizar mais, cara. Essa que é a pegada. E El Salvador usa o Bitcoin. Bitcoin para eles, de repente, seria a CBDC deles. Então, tudo que acontece lá em El Salvador fica esperto, cara. Que lá é o modelo. E é o teste. É o principal teste. O Brasil está acontecendo o teste do Pix, e o pessoal gostou. Só que não é uma parada envolvendo criptomoedas. É ainda o real. Então, bora aqui para a notícia. O plano inicial é que um bilhão de bitcoins ser levados pelo governo El Salvador em metade seja investido na infraestrutura de energia e mineração de BTC na região. Outra metade será alocada na economia local. A cidade do Bitcoin ficará no departamento de La Unión. ao eleste do país localizada cuidadosamente escolhida. A região fica aos pés do vulcão. isso aqui está tremendo, cara. Se der uma merda, dispara o vulcão, vai queima a cidade. Azar. Já viu aquele... quem joga o Resident Evil do Play, essas paradas aí, Raccoon City e tal, só não vai ter zumbi ainda, mas se der uma merda lá, ativa o vulcão e destrói tudo. o vulcão com chágua. A energia geométrica gerada pela formação rochosa irá abastecer um projeto de infraestrutura que demandará recursos na ordem de 300 mil bitcoins. Cara, eu não sei se com a energia do vulcão eles vão inventar de abastecer lá os servidores com energia que é alto consumo de energia do Bitcoin. Sei lá, cara, eles estão testando o que dá. Então, cara, fique quieto, essa parada vai acontecer. Segundo o Bucle, a cidade seria isenta de impostos convencionais. O único tributo a ser cobrado seria uma espécie de taxa de produtos de serviço. A VAT, na sigla em inglês. O plano é que o Bitcoin City conte com o aeroporto de áreas comerciais e residenciais. Via Twitter, o perfil oficial da presidente de El Salvador deu mais detalhes a respeito do projeto e divulgou um vídeo promocional sobre os planos governamentais. daí fica aqui, entra no Twitter da Casa Presidencial de El Salvador, Presidência SV. Então, assiste o trailer. Cara, espero que você tenha gostado da notícia da minha análise. É uma análise minha. Como eu digo, eu não sou formado e BBB que nem os caras aí do YouTube que é economia, criptografia, eu sou uma pessoa normal, eu vou atrás da notícia e tento falar sempre as coisas no meu ponto de vista. Então, cara, espero que você tenha curtido. Antes de ir para a notícia, cara, se liga nesse Twitter aqui. Foi no Ant, é uma página muito legal do Twitter e várias pessoas acontecem, eles falam de moeda de XRP. Cara, aqui, sistema Vanguarda, American Express aqui, cara, daí outro sistema, Santander, isso aqui seria a principal cadeia. Aí aqui, eu não sei onde é que seria, isso aqui é o Japão, um SBI, aí o Oriente, o American Express, HSBC, Picari, olha os símbolos. Tudo ripple. Cara, o palco está armado. Aí está essa frase em inglês no tradutor. Aí está. Quem está olhando, está olhando. E está escancarado. Cara, bora para o vídeo. El Salvador, já enquadra aquela minha notícia de Bitcoin City, DWF, CBDCs, precisa da XRP Ledger, PayPal, vai usar XRP. Cara, aqui é o formato tradicional do vídeo, ativamos o tradutor, os vídeos lá da Gring, vamos ver o que eles estão falando, saindo perspectivas digitais, 21 de novembro de 2021. Cara, tê novo no canal. Ah, cara, não falei do grupo do Telegram. Se tu quiser, a gente tem um grupinho no Telegram. Toda vez que sair live, tu vai estar por dentro, eu não cobro nada para te entrar no grupo do Telegram. E lá são pessoas que ficam interagindo sobre notícias de criptomoedas. Seja, por favor, tem regrinha, seja educada, que tu vai ser muito bem tratado. O assunto não é criar debate, sim adquirir conhecimento. vai estar na descrição do vídeo lá o acesso para o grupo do Telegram. Bora para o vídeo? Vamos ver o que que os gringos estão falando, cara. Tudo ajeitadinho, velocidade, tradutor ativado. A velocidade está um pouquinho mais rápida, mas se tu quiser ler as traduções é só tu diminuir a velocidade, vai estar ali tudo traduzido certinho. Pulei a intro do nosso colega, bora para o vídeo. Pulei. Pulei a intro da noite, senhoras e senhores. Há muito pouco a falar aqui. Congratulations because this one got me right here. This is Nayib Bucle, who is the leader there in El Salvador, set to build the first ever Bitcoin city in the world, he says. Well, take a look at this article because it goes further here in partnership with crypto firm Blockstream and Bitfinex Bucle plans to issue $1 billion in tokenized US dollars denominated 10-year bonds to fund this project. He's not playing around here. This is really remarkable what he's talking about doing here. So, we know El Salvador is currently the only country in which Bitcoin is legal tender. The move has witnessed many developments as well as some pushbacks amid protests and technical glitches and inevitable market volatility. El Salvador continues to drive Bitcoin adoption. In the latest adoption, move Central America country plans to build a city based on the world's largest cryptocurrency President Bucle announced at the Bitcoin City Initiative El Salvador's Bitcoin Week conference on Saturday night. This conference is a celebration of the mainstream adoption of Bitcoin. In partnership with the crypto firm blockchain Bitfinex, Bucle plans to issue $1 billion in tokenized USD, denominated 10-year bonds to fund this project. I tell you, this is getting really, really deep and intertwined here. And listen, I think in the best way, and it could end badly, obviously, right? But I hope it doesn't because, for one, when you're building a bond market to back the launch of a Bitcoin City like this, I think you're really getting embedded in the right way here. Now, take this another, this is another great way to see that we're getting embedded. Crypto Wolf post, I don't see it, but I don't I don't see it. see it. And in the right places here. PayPal enabled crypto feature checkout with PayPal habilitado para criptografias, cara. PayPal é uma grande rede de transação na internet de pagamentos. Já está habilitado para criptografia. Vamos ver o que Crypto Wolf Crypto, the feature which allows users to convert their holdings into fiat currencies, along with the checking out at millions of merchants accepting cryptocurrencies starting to accept. They're pushing. Oh, cara, accept this thing here that's good. A lot of people will use it. Cara, they're going to accept. They're pushing people to crypto coins, querendo ou not. They're pushing. The big financial companies are pushing. Just a little but they're pushing. Power for video. this up for us. Okay, here we go. Sorry about the mix-up there. We got it now. This is from back in the day here and at least a couple years old, 2019, where there was a congressional hearing for which Mr. Ahmed from PayPal is really talking about what they could be utilizing for their business model at PayPal on the back end, wholesale back end, to solve problems for low value payments. You're going to hear him talk about Ripple XRP. Listen here. For the core banking architecture, I think there would probably be some changes needed in terms of Federal Reserve system, but for smaller valuation or smaller amount of payments, I think you already are seeing some blockchain-based systems being created that enable the movement of money. So I think there are examples out there that kind of offer this. Cara, isso aqui é um cara do congresso falando com a... com a Seal. Não sei se é Seal, mas uma representante do PayPal dizendo que ele estava usando já em 2019 o blockchain e estava falando sobre XRP em transações de baixo valor, cara. O meu que que a do PayPal cara lá em 2019, cara. Imagina que ele está lá no início, cara. O tempo que eles estão esperando e a parada está... Cara, é complicado o mercado é complicado, não é fácil. Bora para o vídeo. Well, there you go. XRP right there. You can see, look on my face in time, go, what else do we need here? It's very real, you know, the understanding of these companies, they understand what XRP's power is, they understand the difference between Ripple, the blockchain infrastructure company that has software developed versus the XRP Ledger, now non-profit foundation, which has the native asset XRP. they all understand this. I believe and I've said this a mess of times on the channel and I continue to say because I really believe it. The SEC versus Ripple is a legal case, but it is a vetting process. You can't legislate what you have. Cara, é um processo legal, mas é um processo de verificação. Eles estão querendo barrar a parada, que tinha toda aquela teoria da Ethereum, mas agora eles já estão se rendendo que não adianta. É a e não vão barrar. E cara, eles estão tentando, é tudo novo. E o que o governo não controla tem medo. É uma parada que vai ser extremamente necessária. Não tem mais o que fazer, eles vão ter que usar o atual sistema está muito defasado. Bora para o vídeo. É muito custo. Então, em order para o sophisticated financial instituições e central banks around the world to use this new technology, which is a new payment protocol to centralize exchange, it needs to be defined. And then that vetting process can look pretty scary because it comes in the form of a lawsuit. Right? That's how I see what's going on here. And I'll tell you just to recap here because JP adoption. Boy, I'll say, you know, and think of this for a moment. When the case is over, XRP will be the most compliant vetted digital asset on planet Earth. Where do you... Cara, depois de terminar o processo, tudo que eu falo, que eu penso, eles têm essa... Os gringos têm esse mesmo pensamento. Eu tenho o mesmo pensamento dos gringos. O ativo digital da XRP vai ser o mais compatível no planeta Terra. Todas as pessoas, a maioria, vai aceitar e vai ser o mais valorizado e regularizado. Daí tu acha que isso aí não vai agregar valor. Isso que eu te digo, cara, não te apego em o preço, te apego, tá girando em torno do projeto. I think the institutional hedge won money will be looking to put their investments. They're going to want to put it in the asset that is the most compliant, the most safest place to put it because it has clarity, right? And because at that point, you will, I believe, once we get past the case and we have clarity, you bet your bottom dollar, there's going to be a moment where we see that the entire market has a chance to pivot because the dominance of the market is Bitcoin at this point. But that won't be forever because when use case utility becomes the price driver to XRP, there will be no more following along with the market business. That's all going to change. And that is a real key moment that I'm waiting for as an investor. looking right doing a parada and I'm feeling together with my integrants and colleagues of the group. Let's go for the video. This is the World Economic Forum talking about how we get that use case utility to, they compared China's CBDC to the Swedish risk bank eCorona in the bank of Thailand CBDC. It says here, it's worth noting that while China's Sweden's CBDCs are meant for retail use, Thailand's CBDC was aimed at business to business payments. We just take a look in here, they talk about the I-word, right? If the central banks decide to grant cross-border access to the CBDC and it wants to support interoperability with foreign CBDCs, then it needs to create communication protocols and standards to enable domestic and foreign CBDCs to exchange information seamlessly. Cara, tá frisando o que eu tô falando. Tu vai ter a tua moeda digital, tá? Vai ter regra, cara. Vai ter regra. Por isso que também tá rolando essa parada da CERN, que lá e tal. Eles não falam realmente o que que é o foco do processo. Eles largam o que o que a população pode saber. Mas cara, pra mim, os bancos já estão também tão envolvidos aí criando regras. Eu tento frisar lá, cara, tu vai ter tua CBDC digital, vou te dar, vamos dizer assim, a Ripple, tá? Não é nesse termo aqui com os bancos. Eu vou ajudar o país a fazer teu sistema financeiro, vou disponibilizar a tecnologia, vou disponibilizar pra ele criar a moeda digital dele. Só que quando tiver transações envolvendo outros países, vai ter regras, cara. É isso, isso, isso. E cara, no meio desse processo, eu acredito que eles vão obrigar os países a usar a XRP. não tem isso aí, ah, que a XRP vai ter a tecnologia e não vão usar, cara. Se obriga a usar. Os países, eles fazem negócio entre eles, cara. É o antigo mercado com a tecnologia do novo mercado. Os países sempre vão negociar uns com os outros. Com o país negociar com, não quiser negociar com outro e tentar invadir a nação, é guerra, velho. Aí, agora tem bomba atômica, mas se fosse assim na antiga, é bala, pau, pra tu invadir uma nação e pegar a riqueza dela. Aí ela vira tua submissa lá, que daí ela recebe em ordem, lá foi o que o Hitler tentou fazer naquela parada toda lá do nazismo e caralho a quatro lá. Ele trouxa lá, filha da puta. Fez todo mundo, eu tô. Então, o que que a humanidade viu? Cara, que uma guerra não vale a pena até agora, né? Uma guerra não vale a pena que é... Destrói os países, morre gente, tu não adquire nada, tu só... Então, é mil vezes ter uma boa convivência entre as outras ações e negociar e tentar tirar vantagem uma da outra através de negociações, de... Ah, tu me fornece isso, que eu te forneço isso. Cara, são negociações, são câmbios, o que gerar uma guerra. E o banco tá sempre no meio da parada. Entendeu? Cara, ainda bem que ainda eles tiveram esse consentimento que às vezes guerra é só por ego. Uma nação, mas é sempre um filha da puta sentadinho lá que manda. Ele nunca vai na linha de frente. então, o sistema da CBDCs vai rolar, a empresa vai fazer toda a mão e vai impor regras de transações internacionais, transform... Ah, cara, não fugiu o termo, Que ela falou aqui, transform... Fronteiristas. Acho que é assim, cara. Lembra o tema. Então, cara, a Ripple tá botando as cartas na mesa, tá fazendo a jogada da melhor forma possível e o mais inteligente possível, cara. Então, não vai ser um processo falho ou arborígio. I said that there's no I in team, but there is in CBDCs and it's interoperability. And who do you know that has been pounding the ground about making the market infrastructure, the protocols, to be interoperable with anything? It's not up for dispute, it's Ripple and it's the XRP Ledger. That's why they tell you the XRP Ledger is a decentralized exchange for all the money. That's what we're really talking about here. Now, we're speculating, but I don't think we're out on a very thin limb here, not financial advice. Let's take a look at this. We see Dark Defender says XRP bounce back from one of the most important critical supports, $1.01 since 29 december 2020. Cara, dá pausa, ele tá falando de preço. Eu não fico falando de gráfico aqui no vídeo, eu fico falando de notícias e sobre o projeto. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou largar agora pouco tempo. Vamos ver com o tempo de vídeo e já deu. 40 minutos. Então, espero que você tenha curtido. E foi notícias bacanas, meus pontos de vista, análises. Se tu é novo no canal, cara, se inscreve ou sem vergonha, que eu vejo que tu ativo o sininho, que eu fiquei falando de ativar o sininho, tu ativo o sininho, mas não se inscreve, né? Pô, cara, me ajuda, tu tá até me tirando, o sininho, a parte, cara, se quiser entrar no grupo de telegram lá, seja muito bem-vindo lá, tenta interagir com o pessoal, tu vai ver que é um pessoal bem bacana, o pessoal, vida, paz, e, cara, eu não quero debate, eu quero é pessoas que tenham a fim de aprender e adquirir conhecimento na parada, e um ajudando os outros, cara. Então, se tu é novo aí, deixa aquele likezão, meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, se tu quiser comprar um e-bookzinho aí de criptomoedas, eu tô vendendo aí, cara, 12 reais, um preço bem acessível, tu vai me ajudar e tu vai te ajudar também adquirindo conhecimento. Então, gurizada, se tiver mais alguma notícia, eu apareço aí no cafezinho da tarde, ou no corujão. Até a próxima, pessoal, fechou, valeu!